Olá pessoal, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas. Estou aqui mais uma vez para convidá-los para a comemoração do nosso dia, o dia do corretor de imóveis. Será no dia 24 de agosto, às 20h, lá no Chesmarie. Um jantar dançante com uma banda maravilhosa, uma festa que será inesquecível. 61 anos de regulamentação da nossa profissão. Será uma festa por adesão, então antecipe e compre seus ingressos. Muito obrigado.